O Tempo Passou O Tempo Não Levou Saudade Você Deixou Marcas No Meu Coração Que Foi Tudo Sonho Só Desilusão Não Posso Acreditar Volta E Me Diz Que Seu Amor Ainda É Meu Volta E Me Diz Que Você Não Me Esqueceu Que Ainda Me Amar Que Ainda Me Amar Volta E Me Diz Que Seu Amor Ainda É Meu Volta E Me Diz Que Você Não Me Esqueceu Que Ainda Me Amar Que Ainda Me Amar O Tempo Passou E Em Me Só Rescou A Dor E Saudade As Lembranças Desse Amor Que O Tempo Não Levou Saudade Você Deixou Marcas No Meu Coração Que Foi Tudo Sonho Só Desilusão Não Posso Acreditar Volta E Me Diz Que Seu Amor Ainda É Meu Volta E Me Diz Que Seu Amor Ainda É Meu Volta E Me Diz Que Seu Amor Ainda É Meu Volta E Ainda Me Amar Volta E Me Diz Que Ainda Me Amar Volta E Me Diz Que Seu Amor Ainda É Meu Volta E Me Diz Que Seu Amor Ainda É Meu Vem Me Diz Que Seu Amor Ainda É Meu Volta E Me Diz Que Seu Amor Ainda É Meu Volta E Me Diz Que Seu Amor Ainda É Meu